oi pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo aqui no canal de ideias faça você mesmo hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse crochê em formatinho de rede muito legal essa ideia de lenço para o verão olha só ele é bem espaçadinho um ponto muito fácil de fazer usei essa lã da vôlei huggs da verônica huggs e muito legal muito linda a variação de cor eu adoro esse verde com violeta acho que fica belíssimo azul olha muito bonito mesmo super rápido de fazer e eu mostro para vocês agora a lã que eu usei então essa da vôlei huggs é uma lã importada que tem aqui na Alemanha e aqui vocês conseguem ver a variação de cor dela muito linda o número dela é a sete indicada para seis e meio seis seis e meio eu vou usar seis deixa eu ver o que mais ela é 100% algodão tá 100 gramas 210 metros é super fácil esse padrão ó vamos começar com 9 correntinhas 4 5 6 7 roupa e 9 uma passadinha e aí eu vou entrar nessa aqui e um ponto alto olha ficou bem espaçadinho bem largo mesmo e aí você já vem que faz logo o formatinho da rede bem espaçadinho né ó já é do padrão né vamos entrar aqui na primeira correntinha e fazer outro ponto alto então agora eu tenho dois pontos altos e aqui aqui é a correntinha inicial e fica um espaço bem grande aqui ó entre a correntinha e o ponto e aí que vocês contam três né e esse é o comecinho e agora eu faço sete correntinhas e aí viro novamente e vou entrar aqui e no cantinho perto do ponto alto e um ponto alto e aí e aí essas correntinhas aqui a gente vai entrar no meio ó fechei quatro correntinhas eu entro de novo aqui e aí bom então agora vocês viram não é ficou dois para cá e o meio e dois aqui que a gente tá fazendo é como se fosse um pequeno círculo que a gente tivesse trabalhando em volta então três correntinhas 5 6 7 viro eu entro aqui na antepenúltima ponto alto ponto alto e uma correntinha outro ponto alto e três quatro para cima é que são três mais uma né para o ponto então três mais uma que daí dá quatro e venho aqui um ponto alto uma correntinha fecho aqui um ponto alto e aí eu cheguei também aqui olha tá vendo faz um pequeno vezinho a gente está formando um ponto de ponto a ponto de canto a canto então a gente vai subir agora já que a gente chegou aqui no cantinho a gente vai fazendo pequeno como se fossem pequenos quadradinhos também então agora vou pegar sete correntinhas três viro venho na antepenúltima um ponto alto quatro uma correntinha um ponto alto quatro um ponto alto uma correntinha e um aqui ponto alto mais um ponto alto e agora vocês conseguem perceber que são pequenos quadradinhos que a gente está fazendo né mas bem espaçados então por isso que fica esse formatinho meio que de rede então vocês conseguem ver a estrutura desse desse é cachecol de três pontas né desse chale de três pontas que a gente vai fazer bom gente eu fiz mais um pouquinho e olha ele tá bem pequenininho ainda mas é mais para mostrar para vocês como tá ficando então aqui ficou verde com azul aqui violeta com um pouco de rosa um azul também olha para mostrar para vocês a variação é ficou bem pequenininho né tá bem pequenininho mas eu acho que a cor e o padrão tá bem interessante bem bonito para mostrar para vocês eu gostei bastante eu acho que tem o que algo vou medir para mostrar para vocês bom eu usei a mesmo o mesmo novelo para fazer um pouquinho mais e ele não mudou muito tamanho ele ficou um pouquinho maior só então para fazer esse aqui fica um cachecol não muito grande ele ficou bem pequenininho mas eu acho que ele ficou muito delicado e bonito também nem sempre precisa ser tão grande aqui é onde terminou e aqui onde eu comecei as cores são diferentes ele não começa na mesma cor que ele terminou eu acho que tem mais ou menos um metro ou 60 centímetros então eu usei 100 gramas um novelo e fez esse chale de três pontas não muito grande mas eu achei muito lindo e muito confortável para se usar em dias mais quentes é não só quando está muito inverno assim muito frio para a gente também ficar elegante e bonita quando também está na primavera outono não é espero que vocês tenham gostado dessa ideia desse vídeo se vocês gostaram deixe o seu like o seu curtir se inscrevam no canal para não perder quando o vídeo for lançado e para ter muitas ideias criativas eu espero vocês no próximo vídeo até lá tchau tchau